Estamos no ar meus amigos, momento esperado aqui no canal que eu sei, é o boletim sobre moto velocidade, boletim 21 no ar pra você com os seguintes assuntos neste dia de hoje Por que a Kawasaki não virá para a ModGP? Temos a resposta aqui hoje Mark Mark, fala se assiste o Mundial Superbike, e você aí assiste? Quero só resposta nos comentários Yamaha, provando que velocidade máxima não é tudo Fábio Quartararo, de novo, admite ter corrido muitos riscos no início do GP da Cataluña Alex Rins, diagnosticado com uma fratura Para Luca Marini, o que Maverick fez com o pneu é impossível, olha só Também operação bem sucedida para Mark, número girando cerca de 30 graus Polícia investiga a morte de piloto de moto velocidade no Rio Grande do Sul Piloto morre aos 29 anos na Ilha de Man Jorge Martin passa por cirurgia na mão direita Takaaki Nakagami se explica publicamente Veja o acidente na primeira curva da Cataluña em 360 graus, isso aqui é fantástico Vem comigo, não perde o vídeo E tem mais hein, Alex Spargaró sobre o seu erro na Cataluña Novas peças reveladas no teste Também resultado dos testes Cataluña e a classificação de todos os campeonatos Moto 2, 3, 2, Moto Mundial Superbike Tudo aqui para você, então embarca nesse barco da informação pelas ondas da moto velocidade a partir de agora Perdeu o boletim 20? Vou deixar o link no card ou na descrição para você Sempre com muita coisa interessante Bom, também se você perdeu as corridas que foram narradas aqui no canal Todas elas, MotoGP, Moto2 e Moto3 As três corridas não podiam faltar, né? Para nós é um prazer enorme fazer esse trabalho De narrar as corridas Infelizmente não temos as imagens, não temos direito de imagem Se você aí tem uma conta bancária gorda e quiser comprar os direitos para nós narrarmos Ficaremos muito felizes Não dá, não podemos então, não temos condição para isso Mas somente fazer a narração já é muito bacana Haja visto a grande audiência que temos durante esse trabalho Links no card ou na descrição É bem fácil se você quiser rever as corridas com imagem É mais fácil que tirar doce de criança, meu amigo Se você não sabe como fazer Quando dói um dente você procura o dentista, não é verdade? Quando dói o coração você procura o médico Quando você não sabe na informática o que fazer Procure um técnico, ele vai te ajudar Tá bom? Vou deixar a dica aí para você Site FullMatchSports Barra ou espaço MotoGP Lá tem todos os vídeos em inglês Basta sincronizar com nossa narração em português E seja feliz! Bom, lembrando também que no rodapé De qualquer notícia esportiva do nosso site InformaTudo.com.br Barra Esportes Tem as próximas rodadas E também aquelas que serão transmitidas aqui pelo nosso canal Coincidência ou não, quase sempre são todas Mas tudo bem Vamos lá o que interessa aos assuntos de hoje Começando com esse erro bizarro Eu vou já deixar essa palavra aí Bizarro para o que aconteceu com o Alês Pagaró Mas pode não ser tão bizarro assim Vem comigo E antes de começar a falar disso Quero que você deixe aqui uma palavra Pausa o vídeo aí Deixe uma palavra Com a sua opinião do que aconteceu com o Alês Pagaró Piloto da Prilha No GP da Catalu Não vou explicar muito aqui Porque você, claro Você está aqui conosco É porque é apaixonado Pela moda de GP como nós E sabe muito bem o que aconteceu Ele que comemorou Faltando uma volta Para acabar a corrida Que palavra você vai definir Ou definiu já Para o que aconteceu Incrível, inacreditável Inexplicável Amador Acontece Faz parte Enfim Quem sabe no final Aqui desse vídeo Você mude de opinião Então vem comigo Bom O piloto da Prilha então Que dominou grande parte do fim de semana Não conseguiu igualar o ritmo Do Fábio Quartararo na corrida Estava segurando Apesar disso As Pramaki do Cates Do Jorge Martin E também Do John Zarco Em segundo Em uma excelente apresentação Quando inexplicavelmente E deixando todos nós Boquiabertos Na curva 1 Na última volta Ele desacelerou E começou A acenar Para o público Uma cena que realmente Nos deixou encucados Sem entender Boquiabertos Eu acho que essa é a palavra Certa Boquiabertos Com tudo Que aconteceu Bom A medida que os pilotos Aceleravam Espargaró Percebeu seu erro Chocante Que acabou por derrubá-lo Para quinto lugar E ficou inconsolável Na garagem depois E observação Ele ainda conseguiu Uma ultrapassagem Para cima do Luca Marini Antes da bandeirada final Mostra que o ritmo Realmente era incrível Ele disse Eu sinto muito Eu sinto muito Essa é a única coisa Que posso dizer Desculpas A minha equipe É completamente Minha culpa Palavras do Aleix E Espargaró Não é o primeiro piloto A cometer tal erro Exemplos anteriores Incluem Kenny Roberts Em 2006 Também o Julian Simon Em 2009 Além de outros fatos Também Até que no Brasil Já aconteceu isso Todos seguiram Um padrão semelhante Com o piloto Entendendo mal As voltas restantes Na torre De cronometragem Da reta principal Em vez de olhar Para o quadro Dos boxes Ou para uma bandeira Quadriculada No caso Espargaró A garagem da Aprilia Também foi a primeira A sair da curva Final rápida E muitas vezes Ele não conseguia Ver a placa Dos boxes Levando-o a confiar Ainda mais Na torre de cronometragem Para contar Então suas voltas A diferença De 5 segundos Para Quartararo A frente Também significava Que Espargaró Não esperava Ver o francês Comemorando Até mais tarde Na volta De desaceleração Ele disse Abre aspas Meu pessoal Com o pitchboard Foi o primeiro Da última curva Então em algumas voltas Eu não tive tempo De olhar para as voltas Permanecendo no quadro Dos boxes Bem como A diferença com o Martin Eu estava indo Ao limite Então apenas observei A diferença com o Martin Que era mais 0.6 Depois observei A torre E vi lá L1 Que seria Lap 1 Uma volta Então fiz Mais uma volta E não me lembrava Que aqui em Barcelona A última volta É 0 E não 1 Olha só E fechei o gás Na reta Por isso Sinto muito Para o meu time Porque não tive A velocidade Do Fabio Para vencer Mas se quero vencer No campeonato Não posso cometer Esses erros Hoje perdi 9 pontos Extra Então sinto muito Fecha aspas Disse o Aleixi Erro humano Né meus amigos Erro humano É uma pista Onde a contagem Das voltas Você percebeu É diferente Do que é normalmente Então com certeza Esse erro Que ele cometeu É um erro Não pode acontecer Campeões Não podem fazer isso Ou futuros campeões Né Se é que ele vai ser Mas acontece Eu Minha opinião é essa Acontece Imagina Você é acostumado Em todas as pistas Ter lá L1 Quer dizer Última volta E aí essa pista Aqui é diferente L0 E você chega na hora Não se lembra Por um detalhe Né E aí acontece Esse erro Que aconteceu É bizarro É ruim Não pode acontecer Sim Mas acontece Se fosse eu Meus amigos Se fosse eu Correndo Principalmente após Esse fato Olharia sempre Para a bandeira Quadriculada Ela também é muito Pequenininha Como tudo Na pista Imagina Você a 300 por hora Na reta Às vezes de bandeira Amarela Para olhar Que eles se queixam Muito também Que é difícil de enxergar A bandeira quadriculada Certamente também Porque você não fica pensando Na bandeira quadriculada A cada volta Que você passa Na reta dos boxes Isso não existe O piloto não vai olhar Toda vez Para essa bandeira E sim Quando ele estiver Nas últimas voltas Ou na última volta Então é óbvio Que isso pode acontecer De você esquecer De olhar Toda bandeira quadriculada Daqui a pouco Não consegue ver a placa Com a volta que falta Enfim É uma série de fatores O painel também Vou falar disso Na sequência Espargaró Então continua Em segundo No campeonato mundial No fim do vídeo Vou trazer a classificação Para você Mas o fim Da sua sequência De quatro corridas No pódio O fez perder 22 pontos Do atual campeão O campeão 2021 O Fábio Quartararo Em retrospectiva Espargaró Sentiu que podia Pelo menos ter ficado Com o Quartararo No início da corrida Mas foi muito cauteloso Com a conservação Dos pneus Abre aspas Ontem Ontem Entre a Michelin E a minha equipe Todos colocaram Minha preocupação Na minha mente Dizendo que Eu uso muito pneu Que eu tinha que ser gentil Nas primeiras voltas E eu fui Muito gentil Sinceramente Porque no fim da corrida Quando ultrapassei o Martim Tinha pneu suficiente Para colocar 41,5 segundos E ir embora Acho que o Fábio Não foi mais rápido Que eu Mas ele foi mais esperto Conseguiu forçar No início E depois É impossível Recuperar 2 2,5 segundos Para o Fábio Acho que poderia Ter ido com ele No começo Mas de qualquer forma É tarde demais Já falamos aqui No canal Sobre Essa declaração Que mostra bem Como os pilotos Andam no limite A corrida toda Pois precisam Gerir pneu No limite Que eu digo Não usando o pneu No limite Mas sim Tendo limites Para não exagerar Na questão dos pneus Isso também é estratégia E muitas vezes Ganha a corrida Quem é mais inteligente Ou quem é mais aguerrido Sem errar é claro Mais inteligente Para poupar pneus Ou aquele que Realmente vai até o limite Gasta mais pneu E aí tem que cuidar Para não errar também E Quartararo É um excelente exemplo disso Naquele piloto Que não erra Falaremos sobre isso Mais para frente O companheiro da equipe Maverick Vinales Companheiro do Aleix Que apostou Na traseira macia Terminou em sétimo Abre aspas Foi meio que uma aposta Mas durante todo O fim de semana Fui bom com os macios Palavras do Vinales Não foi ruim Honestamente Eu só esperava Um pouco mais No começo Mas a pista Estava muito complicada Hoje Amanhã é um dia Muito importante Para nós Palavras do Vinales Sobre o teste Sobre o teste Sobre o teste oficial De segunda E melhor E melhor feedback Do que para as placas Exemplos Eu posso colocar Eu posso colocar Incidente Na primeira curva Mas possivelmente Para ver as placas Das motos Não é empate Deixa eu ver 0.111 Próximos Em meio Sinto muito E a semana Como consequência Do acidente monstruoso Lá em Portimão Em 2020 Que o fez fraturar Vários ossos No entanto O problema Foi resolvido Graças a uma cirurgia No policlínico De Modena Na Itália E falando Nas redes sociais Após a operação O jovem De 24 anos De idade Disse Está tudo bem Obrigado Obrigado ao doutor Tarralo E a Ducati Por me ajudarem A voltar a 100% Até breve Disse ele Ou escreveu ele Tanto o Martim Como a sua equipe Prima para Mac Racing Estão confiantes De que será capaz De recuperar Totalmente E regressar A ação Na Mod GP No próximo GP Que é o grande prêmio Da Alemanha Tomara né Tomara que realmente Isto seja verdade E que ele esteja Presente Neste GP Meus amigos 24 anos De idade Que loucura Para ver os riscos Que esses pilotos Passam Mas é bom Com certeza Eu certamente gostaria De ter tido Essa oportunidade E também Claro O talento Que eles tem Seguindo Por falar nisso Olha só Por falar em Duas décadas De vida Se bem que Quando se fala Na ilha de Man É um pouco diferente Afinal ali É uma loucura só Não é verdade Isso eu tenho certeza Que muita gente Concorda Comigo Não vamos afirmar aqui Que quem pilota Lá nessa ilha Famosa ilha de Man Não gosta Da própria vida Pois logicamente Isso não é verdade Mas que eles Não se importam Com os riscos De morrer Ou pelo menos Fazem mesmo assim Isso acho que é fato Qual é a sua opinião Deixe nos comentários Bom vamos a notícia Trágica então O motociclista britânico Mark Purslow Morreu em um acidente Durante a qualificação Para as corridas Da ilha de Man Tete Abre aspas Gostaríamos de estender Nossas mais profundas Condolências A família Entes queridos E amigos de Mark Palavras dos organizadores Da corrida Em comunicado Na noite De quarta-feira E segue As TTs races Continuarão Mas sempre Com Mark Em mente Purslow Que era do país De Gales Estava em sua Terceira volta Da quarta sessão De qualificação Quando o acidente Aconteceu Em Bargarei É isso Ele já havia Feito uma volta No Mountain Course A uma velocidade Média De 194,5 km por hora É uma loucura Para quem não conhece Ilha de Man Procura aqui no Youtube Põe lá Ilha de Man Corrida de moto Você vai ver A loucura que é Velocidades altas Trechos estreitos E praticamente Sem ar de escape Onde se você bater Vai bater no muro Numa árvore Ou em alguma outra coisa É algo surreal O piloto de 29 anos Estava correndo Em seu segundo TT Tendo disputado Anteriormente As corridas Super Sport E Light White Em 2017 Purslow Venceu a corrida Leve GP Manx Em 2015 Em sua estreia E também competiu No Classic TT O piloto local Dave Moffitt Foi levado Do helicóptero Para o hospital Em Liverpool Na terça-feira Após outro acidente E está em estado grave Mas estável Moffitt Estava participando Da qualificação Da classe Super Twin Quando desceu De sua moto Em Laurel Bank As corridas As corridas da Ilha De Matete Estão sendo realizadas Novamente este ano Após uma ausência De dois anos Devido A pandemia Da Covid-19 A pausa mais longa Para o evento Desde a segunda guerra Mundial No Twitter Até o momento Vindo aqui Para o Brasil E para o meu estado Que é o Rio Grande do Sul Olha só Também acontece mortes Por aqui infelizmente A polícia civil Está investigando A morte de um piloto De moto velocidade Após um acidente Ocorrido No domingo Em Viamão Na região metropolitana De Porto Alegre Ele foi sepultado Terça-feira Em Garibaldi Na Serra Segundo a organização Da competição Samuel Ferla Sofreu uma queda Na segunda etapa Do campeonato sul brasileiro Realizado no autódromo De Tarumã Na queda A moto Se chocou Com o lado direito Do seu quadril Ainda de acordo Com a nota Divulgada pelo sul brasileiro De moto velocidade Samuel foi atendido Por uma médica E um enfermeiro Do autódromo E encaminhado Ao hospital De via mão Abre aspas Piloto chegou Consciente E sinais estáveis Com queixa de dor No quadril Ficou na triagem E avaliado Previamente E apenas tratado Com sedativos Para dor E não tratado Com gravidade Pelo hospital Samuel deu entrada No hospital Perto das 16 horas E esteve todo o tempo Acompanhado Por outro piloto Que foi convidado A sair do hospital Duas vezes Por insistir No atendimento Do Samuel Sim Após cerca de 3 horas Levaram para fazer A avaliação de imagem Quando o tempo Já não era possível Já eram 19h20 E Samuel já havia Perdido muito sangue Levando a parada Cardíaca Falecendo perto Das 21h30 Fecha aspas Diz a nota O hospital De cardiologia De via mão Informou que Samuel Faleceu Frente a gravidade Das lesões E que ele foi Prontamente atendido Pela equipe médica A instituição Também negou Que o paciente Ficou na triagem Por 3 horas Abre aspas Enquanto estavam Realizando exames Diagnósticos Para a correta Avaliação Das lesões Apresentou Parada cardíaca Fecha aspas Disseram Segundo a delegada Responsável pelo caso Marcela Brito A principal linha De investigação É possível Omissão Ou negligência Por parte do hospital Ela deve acionar A perícia Para entender Então se os procedimentos De médicos Enfermeiros E técnicos De enfermagem Foram corretos Nesta semana Testemunhas E equipe Do plantão Do hospital Devem ser Ouvidos Eu vou deixar A nota Tanto do Sul Brasileiro De moto Velocidade Quanto do hospital No link Aqui na descrição Para você Basta acessar E verificar Agora Como sempre Aguardar Que a justiça Faça o seu trabalho Corretamente E os culpados Se é que existem Sejam punidos Deixa eu trazer Aqui a nota Do hospital Que é bem curtinha Olha só O hospital Viamão informa Que o paciente Samuel Ferla Vítima de um acidente Gravíssimo de moto Neste fim de semana Em Tarumã Foi a óbito Frente a gravidade Das lesões Ao chegar A instituição Foi prontamente Atendido Pela equipe médica Da emergência Composta de médicos Clínicos E cirurgiões Inicialmente submetido A tratamento De estabilização Enquanto estava Realizando exames Diagnósticos Para a correta Avaliação Das lesões Apresentou Parada cardíaca O diagnóstico Final Da causa mortes É fornecido Por médicos Legistas Conduta obrigatória Em casos de óbito Decorrente De traumas E agora é isso É claro que Uma parte fala uma coisa Outra parte se defende A organização do evento Diz que teve negligência O hospital Diz que não E agora como eu já falei Então é a justiça Que vai ter que descobrir Esperamos que A justiça Seja feita Mais um que foi para a faca O Mark Marques Na última quinta-feira O Dr. Joaquim Sanchez Sotelo E sua equipe médica Operaram Marques Na clínica Mayo Em Minnesota A operação durou Cerca de 3 horas E não apresentou Complicações Então o Mark Conseguiu entrar No estágio Pós-operatório O piloto da Honda Permaneceu Nos Estados Unidos E depois Regressou a Espanha Para continuar Para sua recuperação Abre aspas Hoje tivemos a oportunidade De operar o úmero direito Do Sr. Mark Marques Explicou O Dr. Joaquim Sanchez Sotelo E ele segue O procedimento Foi concluído Em aproximadamente 3 horas Apesar da complexidade Do procedimento O resultado final Foi satisfatório A cirurgia Consistiu Na remoção Dos dois parafusos Proximais Ou proximais Da placa posterior Previamente colocados Pelo Dr. Samuel Antuna Em dezembro de 2020 Seguido De uma osteotomia Rotacional Do úmero Tal procedimento Envolve A criação De um corte Transversal Do osso Umeral Para girar O úmero Ao longo Do seu longo Eixo A quantidade De rotação Realizada Hoje Foi de aproximadamente 30 graus De rotação Externa O úmero Foi estabilizado Na nova posição Utilizando uma placa Anterior Com múltiplos Parafusos A cirurgia Foi concluída Sem intercorrências Gostaríamos De desejar Ao senhor Marques Uma rápida Recuperação E um retorno Bem sucedido A sua carreira Profissional Fecha aspas Bom Nós aqui Entendemos de moto E não de medicina Então não dá Para comentar muito Essa questão técnica Que você Se tiver algum médico Ouvindo Nosso boletim Que gosta de moto Também Quiser comentar Por favor Nos explique Então O que isso tudo Quer dizer Mas enfim A princípio Tudo bem Então com o Marques Marques Que já está Inclusive em casa Já postou Vídeo Nas redes sociais Estamos em casa Brincando Com seu cachorrinho E com a tala No braço Direito Seguindo com o nosso boletim Já deixou o like Já se inscreveu no canal Seu nosso sininho Clicou em todas as notificações Aqui é assim Muita informação Para você A todo momento Bom O Luca Marini Foi um dos pilotos Que ultrapassou A Leite Spargaró Na última volta Em Barcelona Mas não conseguiu ficar Deixar ele Atrás de si No final O italiano Estava rendido A gestão dos pneus Dos pilotos A Prilia Dando exemplo disso Para cada um dos pilotos Olha só que interessante Essa parte Tem abre aspas Pensei que o Alex Spargaró Estava com problemas no motor Ou algo do gênero Não percebi o que ele estava fazendo Depois começou a apertar Tentei simplesmente Fechar a porta E não deixar passar Mas parecia que ele tinha Um pneu novo atrás Foi impressionante A diferença de tração Que ele tinha E que eu tinha atrás Meu pneu estava destruído Mas o dele estava novo É incrível A gestão Que os pilotos Da Prilia Conseguem fazer Com o pneu deles Detrás É simplesmente Inacreditável Além disso O Maverick Vinales Fez a corrida Com o pneu macio Que é impossível Impossível Estão a fazer Um grande trabalho Estão de parabéns Fecha aspas Palavras Do piloto Da VR46 Racing Team Ele que foi sexto Em solo catalão Lembrando que o Luca Marini Foi um dos que ultrapassou O Aleix Mas depois Não conseguiu então Evitar Que o espanhol Voltasse a ultrapassar Já na derradeira volta Foi o único Inclusive Que o Aleix Ele caiu para sexto Com essa questão toda Que falamos no começo do vídeo E conseguiu recuperar Uma posição Justamente para cima Do Luca Marini Interessante essa declaração dele Quem sabe aqui temos Um dos segredinhos Do sucesso Da Aprilia Quem sabe não Com certeza é Um dos segredinhos Mais um que se machucou Depois do acidente No qual se envolveu Na primeira curva Da corrida De domingo No GP da Cataluña O Alex Rins Foi submetido A uma série de exames No hospital Universitari Dexels Em Barcelona Nesse sentido Foi encontrada Uma fratura No osso piramidal Ou triquetral Do seu pulso esquerdo Sem se encontrar Qualquer deslocamento Segundo informe O comunicado oficial Da Suzuki Interessante né Sem deslocamento Após uma nova Ressonância magnética Confirmou-se Não existirem danos Nos ligamentos Foram também Conduzidas análises Ao tornozelo esquerdo Do piloto Depois deste Ter se queixado De dores Provavelmente Ser uma inflamação Nesse mesmo local Apesar da bota Proteger muito né Mas Mesmo assim Dores no tornozelo Assim o piloto Irá dar início A um programa De recuperação Que inclui A imobilização Do seu pulso Uma terapia Eletromagnética Uso de gelo E medicação Anti-inflamatória Acompanhado De devido repouso Face a todo Esse quadro O piloto da Suzuki Acabou falhando Ao teste da Catalunha E dentro de pouco Menos de duas semanas Rins irá fazer Então mais exames No sentido De perceber Se tem condições Para participar Do GP Da Alemanha Tomara que sim né Tomara que sim Certamente Deverá participar Já vimos piloto Muito mais machucado Voltando para a corrida Então o Rins Pelo menos No que podemos ver aqui Não é tão grave A situação dele Grave Foi a corrida A Catalunha Infelizmente Devido a esse acidente Não pudemos ver Duas coisas Como seria O rendimento Do Rins E o principal Talvez A questão Do Peco Banhaia Jamais saberemos Se o Peco Teria brigado Com o Quartararo Ou não né Na corrida anterior Teve tudo aquilo né E agora infelizmente Não deu para saber Não vai dar para saber Se isto iria Acontecer E seguindo Falar também Do Quartararo Estamos aqui Destrinchando Tudo o que aconteceu Na corrida E também Nos fatos Pós corrida Uma das chaves Na vitória De Fábio Quartararo No GP da Catalunha Foi o início Foi dos mais eficazes A sair do grid Largada Adiando Depois ao máximo A frenagem Para a primeira curva De modo a ficar Na dianteira A frente do Aleix Pargaró da Prilha Depois disso Nunca mais saiu Do comando Do comando da prova O francês Da Monster Energy Amarra Confidenciou Em conferência de imprensa Que mesmo sem ter sido Dos seus melhores inícios Incorreu em riscos Significativos Para depois conseguir Uma boa defesa Na segunda curva Da prova O Quartararo falou Foi uma boa partida Não foi a minha melhor Mas acho que o Aleix E o Peco Fizeram um pouco Pior que eu E vi que no passado Quando eu chegava Em primeiro Na primeira curva Não se sabe Onde frear E sabes que Quando se alguém Frear na primeira curva Tem alguma margem Mas o Aleix Travou muito tarde Eu travei mais tarde E consegui fazer a curva Alargando um pouco Mas defendi-me muito bem Na curva 2 Mas corri muitos riscos Tá aí Interessante né Ele No boletim anterior Já falamos sobre os riscos Que ele falou que corre De novo agora Ele corre riscos Mas é interessante Que ele não cai Muito raramente ele cai Provavelmente aí está Uma das chaves Do seu sucesso É um piloto Genial Porque Pra ser gênio No esporte a motor Na moto velocidade Ou qualquer outro Esporte a motor Você precisa de duas coisas Ser rápido E também não errar Conseguir chegar no limite Pra fazer tempo E não cair E o Quartararo Realmente consegue Essas duas coisas Com muita maestria Inclusive com essa moto Que dizem que não é boa Dizem né Será que não é mesmo? Deixe seu comentário Aí na descrição Seguindo Essa também é a direção Que Pecobanhaia Da Ducati Está buscando agora Enfatizando A dirigibilidade Acima da velocidade máxima E o que significa Que o italiano Não tem certeza Se vai correr Com uma nova carenagem Trazida para o teste De segunda-feira Na Cataluña Ele falando com relação Que velocidade máxima Não é tudo né A Yamaha está provando isso E Pecobanhaia Eliminado na primeira curva Da corrida de domingo Voltou a completar 80 voltas Ao circuito De Barcelona O seu melhor Tempo Foi apenas Quatro milésimos Mais lento Que o Quartararo Já falamos isso Anteriormente né Ele disse Eu testei Alguns itens Diferentes E o maior Foi a carenagem A carenagem Funcionou muito bem Estou muito feliz Com isso Mas é só Para testar Por enquanto Não sei se veremos Isso este ano Ou não Pode nos ajudar A não perder muito Manuseio Mas ter mais velocidade Máxima Então algo Que possa ajudar Mas também Podemos pensar Que este ano Estou preferindo Ter menos velocidade Máxima Mas mais manuseio Isso é o principal Agora A Yamaha É o exemplo Perfeito disso Palavras do Pecobanha O vice-campeão 2021 Que agora está A 66 pontos Do atual campeão Quartararo Acrescentou Nesse momento Eles né Yamaha e Quartararo Tem mais manuseio E também podem ver Claramente Que a velocidade máxima Não é tudo Este ano Melhoramos muito Mas ainda precisamos De mais aderência Como a Yamaha Então Estamos trabalhando nisso Palavras do Banhaia Interessante que a Yamaha O Quartararo Reclamava muito Da aderência Da moto No início da temporada E agora O Peco que fala Com relação a aderência Enquanto o Banhaia Está preparando Ou preparado Para sacrificar Parte Da velocidade máxima Record Da sua desmosedite Para reduzir A vantagem Nas curvas Da Yamaha Pelo menos Nas mãos De Quartararo O francês Que marcou 45 Dos 50 pontos Possíveis Apesar Das longas retas Em Mugella E Barcelona Está olhando Para outra direção Instando a Yamaha A encontrar Mais velocidade máxima Para 2023 Interessante isso Pistas Em que Não é interessante Para a Yamaha O Quartararo Foi quem mais Fez pontos E ele que pede Justamente Mais velocidade máxima Para a sua Yamaha É exigente Talvez até o final Da temporada Por enquanto É uma incógnita Quando chegamos Quando não chegamos Ainda nem a metade Da temporada 2022 Tem muita coisa Por acontecer Mas responda aí Fábio Quartararo É gênio Será uma lenda Na MotoGP Deixe seu comentário Qual é a sua opinião E uma das Dos caras Ou das caras Mais conhecidas Na MotoGP O Mark Marques Tem uma agenda Muito preenchida Mas nem por isso Deixa de ter tempo Para acompanhar O Mundial Superbike E você Que está assistindo Esse vídeo Perde esta Super competição Nós aqui no canal Transmitimos Todas as etapas Sempre por aqui O final de semana Tem inclusive corrida E você pode acompanhar No rodapé Lá no site InformaTudo.com.br Barra Esportes Acesse qualquer Notícia recente De esportes Vai ter no rodapé Dela Atualizado para você O dia da corrida Qual vai ter E quais Nós vamos transmitir Por coincidência Como eu já disse Normalmente São todas Fim de semana Tem Mundial Superbike Para você Corrida 1 no sábado Corrida 2 no domingo E o catalão O Marks Revelou ser um adepto Do Mundial Superbike Competição que acompanha Com regularidade Citado no site Oficial da prova O piloto da Ronda Deixou elogios Para a série Irmã Na maior GP Começando por explicar Como viu A salvada Espetacular Do Toprak Rasgacioglu Lá em Estoril Fato que já falamos Aqui no canal Em outro boletim Vou deixar as fotos Para você Ele falou Então O Marks Abre aspas Estava sentado No sofá Em casa Vendo a corrida E do nada Levantei-me Quando vi o save Foi um grande espetáculo Foi um save Mesmo muito difícil Foi feito Numa curva Muito lenta E subir E ainda Vi algumas Poças De água No asfalto A forma como o Toprak Está pilotando É diferente Interessante Lembrando que o Marks Também faz isso Bem parecido A salvada do Toprak Com aquelas que o Marks Fazia Ou faz ainda Outro dia ele fez mais uma Depende do lado Ele consegue fazer E Marks segue dizendo É um bom espetáculo Aquele que estão dando Pilotos como o Jonathan Ray O Álvaro Bautista E o Toprak Rasgachoglu No Superbike Respeito-os imensamente E vejo todas as corridas Porque são muito interessantes Fecha aspas Está aí a dica para você Que por acaso É fã só de MotoGP Assista o Mundial Superbike Eu garanto A emoção É a mesma A MotoGP Só é a maior Isso aí tem uma força Um impacto No nosso cérebro O ser humano ele é assim Ele vai no maior No mais famoso No mais grande Mas muitas vezes E é o caso do Superbike O outro é tão bom Quanto Ou às vezes até mais Tem corrida o Superbike É até mais emocionante Que a MotoGP Muitas vezes Continuando com o Mundial Superbike Eu quero responder uma pergunta Deixei para o final aqui Porque isso é questão de marketing Deixar para o final A parte mais importante Essa pergunta Muita gente está se fazendo E aí BMW Vem para a MotoGP Kawasaki Vem para a MotoGP Após a saída da Suzuki E aí Qual é a resposta Vou tentar responder agora Para você Olha só A Suzuki confirmou publicamente Então mês passado Que vai deixar de trabalhar Na MotoGP No fim da temporada 2022 Apenas dois anos depois De conquistar o título Do campeonato mundial Com o John Mir Incrível isso né Não dá para acreditar né Enfim Deixando cinco fabricantes No grid de MotoGP Em seu rastro Enquanto o grid do próximo ano Parece destinado A reduzir de 24 motos Para 22 O chefe da Dorna Carmelo Espeleta Afirmou que recebeu Interesse de partes De fabricantes Para substituir A Suzuki Vou deixar inclusive Um link para você aqui Nós postamos esse vídeo Aqui no canal Foi bastante assistido Com esse anúncio Então da De que a Suzuki Iria E a princípio Realmente Vai deixar a MotoGP Vou deixar o link No card Ou na descrição Para você que perdeu Porventura E embora não esteja claro Quais fabricantes Ele está se referindo Se é que se refere A alguém Há uma lista Bastante limitada De candidatos plausíveis Com financiamento E recursos Para enfrentar De forma realista Um campo já competitivo E próximo Destes A Kawasaki E a BMW Representam As suposições Educadas Mais lógicas Certamente Eles são os mais qualificados Para fazer qualquer transição Da MotoGP Considerando Seus esforços Apoiados pela fábrica No campeonato mundial De Superbike Apenas a Kawasaki No entanto Tem uma forma anterior De MotoGP Competindo entre 2002 e 2008 Com o atraente Mas apenas Moderadamente Bem sucedido Com a sua moto ZX RR A Ninja No entanto Deixou a série Abruptamente Antes da temporada De MotoGP 2009 Em favor De desviar recursos Para investir Em um esforço De Superbike Pois na época Estava bem atrás Das principais rivais Japonesas A Honda e a Yamaha Isso já nos dá Uma certa ideia Da resposta A pergunta ao título Não é verdade? Porque a Kawasaki Não quer ir para a MotoGP Mas enfim Calma Vou explicar aqui Para você Desde então Ela dominou a série Na última década Garantindo seu primeiro título Em 20 anos Com o Tom Sykes Em 2013 Antes da sequência De 6 títulos consecutivos Do Jonathan Ray Entre 2015 E 2020 É verdade né Nesses 6 anos Ninguém soube O que vai vencer Senão a Kawasaki E o Jonathan Ray E como resultado O chefe da Kawasaki Racing Team O Gim Roda Diz que Há uma razão Pela qual arriscaria Seu status Para um retorno A MotoGP Muito mais exigente Financeiramente Ele disse Abre aspas Foi entrevista Ao site Crash.net Do ponto de vista Da Kawasaki Anos atrás Acredito que A KMC Japão Decidiu que Concentrar No campeonato mundial Superbike Era melhor Por algumas razões Principais E ainda Essas razões São relevantes O valor Da exposição Da marca Na mídia Realizado pela Superbike É muito bom E mostra a qualidade Da Kawasaki E a maneira Séria de trabalhar Na KRT Sentimos que Isso ajuda A vender Muitos outros modelos Não apenas a Ninja Motocicleta É uma paixão E por correr Confirmamos Essa paixão A KRT Tenta compartilhar Isso com todos Os fãs Da Kawasaki No mundo E para a Kawasaki O mundial Superbike É mais lógico Para vender motos Olha só O principal objetivo Da decisão Da Kava De dar as costas A MotoGP Em favor Da Superbike É o seu objetivo Final De promover E vender Seus modelos De produção Como uma série Baseada em produção A Kawasaki Diz que há maior Relevância Para competir Com modelos Semelhantes Aos que o público Também pode comprar De fato Embora a MotoGP Ofereça significativamente Mais exposição Da marca Como a categoria Rainha do motociclismo E por consequência Tem muito mais Audiência E notoriedade Quem quer Ou vai comprar Uma moto esportiva Provavelmente Seja conhecedor Do que acontece Lá no Mundial Superbike Roda diz Que o sucesso Duradouro Da Kawasaki Nos últimos 10 anos Nega As limitações Do estágio menor Em que foi Alcançado Abre aspas Tecnicamente Na Superbike Usamos modelos De produção Em massa É mais lógico Correr desta forma Do que fazer Novos chassis Motores Ou aerodinâmica Todos os anos Como na MotoGP Com a produção Em massa De motos De rua Do que tentar Fazer um show De corrida Com motos Que os clientes Finais Não podem comprar Para usar Na rua Na Carrete Tentamos O nosso melhor Em todas as corridas Em todos os testes Para melhorar O pacote E também Energizar Os fãs Da Kawasaki Em todo o mundo Independentemente Da máquina Que pilotam Pessoalmente Acredito Que esse é O espírito Das corridas Da Kawasaki Lembrando Que Carrete É a equipe Principal Da Kawasaki No Mundial Superbike E embora Deixar A MotoGP Para transformar Seu esforço Em declínio Na Superbike Tenha sido Um golpe De mestre Da Kawasaki Muitos veem isso Como a empresa Jogando pelo seguro Concentrando-se Em injetar Mais dinheiro Em uma série Menor E mais fácil Para em sequência Gastar seu caminho Para o topo É uma visão Cínica E não é falsa Mas isso Não é simplesmente A Kawasaki Levando a bola Para casa Porque não estava Ganhando Apesar de alguns Sinais encorajadores De que acabaria bem Ao contrário Dos seus principais Rivais japoneses Honda, Yamaha E Suzuki A Kawa Não chegou A maior GP Com nenhuma herança De corridas De GP anteriores Uma linhagem Comparável Mantida com o maior carinho Por suas contrapartes Não obstante A Suzuki Essa história De sucesso No GP É indiscutivelmente Mais alta Do que qualquer razão Pela qual a Honda E a Yamaha Continuam investindo Pesadamente A Kawasaki Que vem Que vem A exposição Da marca Esportiva Como objetivo Principal Enquanto a Kawasaki E a BMW Preferem promover Modelos específicos E tem outra Não querem apanhar Também Não querem passar vergonha Lá na maior GP Porque o risco Existe Sabemos Que para vencer Na maior GP Assim como em qualquer competição Precisa de altos investimentos E claramente A Kawasaki Não quer fazer Talvez também Porque mesmo gastando Não é garantido Que você terá sucesso Então a marca Acaba optando Por ficar Onde está Dando certo E onde custa Bem mais barato Já a BMW Acho que com esse texto Aqui meus amigos Dá para garantir Que a Kawasaki Não vai vir Muitos tem essa esperança Mas é difícil Mas a BMW não A BMW Acho que tem obrigação De vir Porque está fazendo Muito feio No Mundial Superbike Faz tempo já Não consegue andar por lá Então que venha Tentar a sorte Aqui na MotoGP Quem sabe Aqui Ela Consiga A BMW Que é uma moto Que para quem coloca na pista Sabe que custa caro Poderia ter Até uma melhoria Nesse quesito Galera sabe Que precisa Fazer muita coisa Com as BMW De pista Para ser competitivo Com ela A BMW Que corre só no Superbike E por lá Apanha bastante Bom Por hoje é isso Meus amigos Se você gostou Pedimos encarecidamente Que você compartilhe Nosso vídeo Com seus amigos Assim podemos crescer Aqui no canal E assim Você ganha Nós crescemos E você ganha Mais conteúdo De qualidade Tá bom Um abraço Deixa o like Se inscreva Ação no sininho Clique em todas as notificações Assim você não perde nada Certo Opa Antes de dizer tchau Passar a classificação Do campeonato Dos campeonatos Na Superbike O Alvaro Bautista Lidera 161 pontos Jonathan Ray É o segundo 144 E o Topra É o terceiro 109 Nos construtores Ducati Lidera 161 O Akawasaki É a segunda 157 E a Yamaha Terceira 129 Na Moto 3 O Sérgio Garcia Lidera 150 Isa Guevara Segundo 134 João Mimazial Terceiro 103 O nosso Diogo Moreira Acabou caindo Pra 14ª Posição Mas certamente Esse ano Nem é necessário Mais ele mostrar Mais nada Já mostrou tudo Já mostrou Que é um pilotaço E vai ter vaga Certamente Ano que vem Em uma equipe Melhor Quem sabe Até uma categoria Maior Na Moto 2 Celestino Vietti Outro que tá mostrando Muito talento Na Moto 2 Também possivelmente Pode subir Pra MotoGP Ano que vem Aí o Gura É o segundo 117 Jogou fora Uma boa oportunidade De briga Na última etapa Da Moto 2 Infelizmente Não deu no couro Na última etapa Quem sabe Isso aí pode Tirar a vaguinha dele Muitos falam Que ele vai pro lugar Do nosso Takahaki Nakagami O Gura Só não foi pior Que o Takahaki Nakagami Na MotoGP Com aquela bizarrisa Que ele fez E já contamos aqui Aron Caneo Terceiro 109 O Augusto Fernandes É o quarto Arbolino Quinto Tony E o Joey Roberts Sexto colocado Ô Joey Roberts Liderava com folga A corrida Quando caiu É aquela coisa O cachorro Que corre atrás De um carro Quando o carro para O cachorro não sabe O que fazer Parece que o Joey Roberts É aquele piloto Que tá na frente E o que? Eu tô na frente? Eu sou o primeiro? Pá E aí cai Brincadeiras à parte É um pilotasso Com certeza Vai mostrar muito ainda O americano Na Moto2 Sobre que a Chantra Vem na sequência É... Perdão É em oitavo Sobre que a Chantra Em sétimo Tem o Marcel Schroeter O Chantra Que começou bem a temporada Agora deu uma apagadinha E na MotoGP O Fabio Quartararo Lidera 147 pontos E duas vitórias Aleix Spargaró É o segundo 125 Prejudicou um pouco A briga pelo título Mas tá vivo Com certeza Quem sabe Muitas vezes Os erros Podem vir para E vem com certeza Para o aprendizado 25 pontos Tem uma vitória Apenas O Ené A regularidade Ele dá Essa segunda posição Ele é o terceiro Único que tem Três vitórias John Zarco É o quarto Outro que é muito instável Mas tá indo bem Agora nessa Nessa metade Do campeonato O John Zarco Que persegue ainda A sua primeira vitória Na MotoGP Tem dois abandonos Olha só Poderia estar bem mais Lá pra cima E o Peco Banhaia Com esse abandono Que é agora O terceiro dele Nesse ano 2022 Peco Banhaia É o quinto colocado 81 pontos Agora sim Tchau Um abraço Valeu Até mais